Tá um neblino ou outro, mas estamos descendo em modo comboio Muito perigoso aqui, mano, pelo sentido do carro pode faltar freio, fica um carro, um caminhão Aconteceu comigo, esquentar muito e o carro fica sem freio Só que aí vai do motorista descer só na marcha Se o motorista for bom, só controla na marcha, primeira, segunda, primeira, segunda Se ele ficar embalando a terceira, fica freando, aí age a freio Galo a seca Acompanha aí, galera, ó, chegamos, chegamos na mansão de game Tem um menino fazendo live aí O outro fazendo live ali também, ó, ó, investimento nosso aí Pega a visão, pesado Os meninos ali chegando, investimento, mano Pega a visão, chegamos aí Acompanha aí, galera Vim diretamente pra mansão do game Pra acompanhar aí esse investimento Mundo novo pra mim, galera Mundo totalmente novo, investimento novo Olha o pessoal jogando aí Tá em live, pai? Não, tô não Só treinando aqui agora Treinando aí E o energético, tá tendo? Oi? Energético aí pra ficar acordado? Tá tendo, quase 24 já Então é isso Então é isso Então é isso Aqui é o computador de edição, pai? Do... do Pacheco Não, pra... Edição Devecimento Um, dois Se você fizer live aqui e ele gritando ali Tá de boa, tá, né? Tá, tá de boa Tá de boa É isso aí É isso aí É isso aí, não É isso que nós queremos Amazônia é baú de fio Epa, tá bom? Tá bom, pai Até... Até... Meio dia nós tá aqui, pai Insano Só a marcha Alguém te pressou o celular aí, mano? Esse aqui é do Beto O meu, o carro na piscina Deu ruim, pai Mas aí não arrumou? Arrumou, mas não dá pra jogar não Perdeu a sensibilidade do jogo Não dá pra jogar Só dá pra mexer normal Pra jogar... Deu Blade Mas esse celular é muito melhor que o outro? 10 mil vezes melhor Isso aqui é igual jogar no computador Esse celular aqui, pai Muito bom Ah, que embaçado, pai Então lá, caralho Galera, tá ali, vai lá Tô seu Free Fire, pai Você que não acompanha, Nogueirinha Pra ver, pai Quem fez? Isso aí foi as meninas Tava bom? Tá mais ou menos, pai Dá pra comer? Dá pra comer, dá pra comer Dá pra comer Dá pra comer Dá pra comer Então, estamos apresentando a casa aí Pros novos integrantes Trouxe duas pessoas que eu conheci aí na favela Tô com um conteúdo legal aí no Free Fire Que é chamar a rapaziada da favela Achar a molecada que joga Free Fire no meio da favela E transformar ele num grey Em some grey Esse é um trabalho que eu sempre fiz aí na musculação Que é achar pessoas humildes e trazer pro nosso mundo Fiz no funk também Agora a gente vai fazer no Free Fire Trazer pra nossa casa Trazer pra nossa mansão Trazer pro meu canal E transformar a galera em grey Se você joga Free Fire Se você conhece alguém que joga Free Fire Acompanha a galera da mansão grey Acompanha a galera do meu canal Acompanha todo mundo Que nós vai fazer acontecer Então o Renan Que é o bodybuilder da mansão Veio conhecer aí a A mansão hype Veio trazer também nosso Nosso jipe aí O Crazy veio pro Feio férias pai Mansão de férias Olha o Crazy aí Nós perdemos ainda mano Nós perdemos Nós perdemos aqui Tem mais de 10 minutos Nós andando por aí Pra achar essa casa aqui Cansou hein Gente a gente foi pra Lanchieta E o caminhão É nunca mais Esse jipe estável É tava bem assim É perigoso É perigoso É perigoso Cara Tava descendo um cowboy de caminhão Tudo travado Eu também travei Vim pra lá Esse carro é perigoso É perigoso não é pai É muito Ele fica zanzando Não fica Posso estar bêbado Não Eu falei a mesma coisa Eu liguei Fiz aqui Ela tava dormindo Eu não falei É isso Não Eu sei que ela Ele zanza mesmo É perigoso pai Sabe o que eu falei Eu falei assim Só a pessoa atrás Acho que tá bêbado Vocês viram Aí a pessoa não paga Mas você que entrou Tirou a moto de foto O Renan ficou pra trás Que eu fui com quatro A Tana falou A moto de foto dela Que nasceu com quatro O Renan parou o jipe Lá ele foi No trânsito Foi lá falar com o Renan Eu acelerei o carro Perigoso galera Esse jipe é perigoso Então chegamos aí Ó Davi Nossa Bora pai Proteção Nossa academia aí Vamos pra cima Eu treinei hoje Ombro Chegamos Já fui na Mansão Game Deixar a galera Agora eu tô aqui na 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 Pô tem tanta casa Na De Raip Será que tem alguém aí? As meninas Tá acordada já Pô Essas meninas não dormem Só editando Pai Só editando Adiantando o vídeo de amanhã Já Pronto os três vídeos De amanhã Isso aí Tem que ter uma estrutura Diferente Com o computador Também 15 15 Passei lá Casinha O pessoal Chegou ali As meninas Da Aqui da Mansão Tava aí E é isso Finalizo o vídeo Pra vocês Correria Logo menos Tô em São Paulo De novo Isso aqui tem que se manter Sozinho Sem ficar Minha cabeça Aqui Então aqui é um business Tem que se manter Sozinho Logo menos Vamos correr Atrás disso acontecer Se você ainda não é inscrito No canal da Mansão Se inscreva Os links Estão na descrição Fideriza no like Fideriza no comentário Tamo junto É nóis Eu nem dormi direito Correria Recebi uma ligação Tô fazendo Um pré-treino Da Mansão Maromba Algo assim Relacionado Tô tentando Fazer alguns suplementos Novidade Outro investimento Na área da musculação Pra quem acha Que eu tô moscando Vem com o pai Mas isso exige Tempo Correria E Acabei de receber Uma ligação Tô indo ver Um outro negócio Aqui dentro Do condomínio Um negócio Mais Mais barato Do que eu tô gastando Aqui nessa casa E eu tô indo lá Olhar E Acompanha A tia lá da casa Tá lá Tá arrumando E vamos pra cima Bom dia Bom dia Bom dia Nem dormi Véi Correria Então Tô Tô olhando Algumas casas Aí Tô olhando Essa casa Aqui E vamos ver Tô vendo Se tem vizinho Bom que não tem vizinho Mano Mano Não sei como Não cortou A água Da mansão Maromba Olha desde Quanto tá atrasado Junho Julho Agosto Setembro Dezembro Acabei de pagar Olha as pauladas Que vende água Inclusive Vou até ver Com o engenheiro Pra ver se não tá vazando Dois pau de água 1.700 reais É coisa pra caramba Aqui vem A luz já Vou mostrar pra vocês O gasto Tá ligado É muito gasto Muito 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 Tá ligado Vou mostrar Quanto vive Água Aqui De luz Acabei de pagar Todas as águas Aqui Então não tô devendo Mais nada É Pra saber Se fiquei com medo De cortar Mano Não sei como Não cortou Veio cortar O da luz Só que aí Eu troquei Ideia E paguei Na hora Mano Se não ia cortar Tudo da luz Também Você entendeu Então Tá tudo atualizado Às vezes é Falta de tempo Muito gasto Muita conta E eu Só eu pra fazer tudo Eu pago conta Eu adilizo Compra Eu pego Aquilo Isso Por isso que Nosso canal Precisa monetizar Por isso que Eu tô correndo Atrás de patrocinadores Acabou de chegar lá Então É muito gasto É muita correria É muita É muita coisa É foda O canal Hoje gasta Hoje o canal A galera só Tipo O cara tá lucrando 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 Ô que olho bonito Tá bem pai Esse vai Esse é o purê Esse é o pureza Aprendeu a gíria Né pai Esse é o puro Esse é o puro Esse é o puro Sou eu Sou bem falado Ou mal falado A galera fala Mal ou bem de mim Fala Quando é que começa A mansão Marombinho Pergunta pra ele Isso aqui se chamava Push Pop Deixa eu ver É eu mesmo ainda Obrigado Tchau Agora eu gosto Já tentei as crianças Pegou minha moeda Bom saber Isso aqui é caro Push Pop na época Era coisa Pirulito de rico É sua moeda De presente Tô Você comprar o chocote Tô Chata 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 Sou chata mesmo Sabia que minha filha O meu filho vai Com o celular na mão já Vai ser youtuber Vai ser youtuber Vai ser youtuber Você não quer ser youtuber Pergunta pra ele Ele é youtuber Eu já tenho instagram Eu já tenho facebook Já sei youtuber Já tenho Tudo isso Você deixa Tem jeito Você tem que fazer Tatuagem na cabeça Igual ele Não 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 sou careca Nossa boa Tá me zoando Então é isso galera Acabou de chegar o live Correria total Isso é puro 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 Supo do menu verde Vai embora ou não? Oi? Eu vou embora Não Ah não Galera vai achar que isso é Galera vai achar que é vodka aí Não Já tô bebendo Eu até bebo Tô brincando Cavalo? E aí? Vai cozinha Vai pra onde? Vou lá na minha casa Fazer Vai ver minha mamãe Meu papai Sua mamãe e papai Tá com saudade? Eles tá com saudade Nossa Quanto tempo você tá aqui com nós Já faz cinco meses Dia 27 Fez cinco meses O que que mudou a sua vida? Ah mudou muito né Pra melhor ou pior? Que? Como que é pra pior? Não sei pai Não tem como ser pra pior pô Pra muito melhor Muito melhor Já tá ganhando os dólares já no YouTube? Ah já tá tirando os dólares né Quanto tem lá pai? Ah vai falar aí agora? Fala pai É motivação Ah meu primeiro saco eu tirei 450 dólares Caralho Fez o que com o dinheiro? Tá saindo ainda Tá vindo ainda Ah dá pra mãe? Ah não vai ver que não vai arrumar com esse dinheiro aí né É isso aí pô Tem até o primeiro vídeo né O que que eu fiz com o meu primeiro salário do YouTube? Você sabe o que você fez com o seu primeiro salário? Tô rico puto Zoeira Sei lá o que que eu fiz Você não lembra? Não lembro Faz tempo isso aí Entendeu? E você sabia que o meu primeiro salário do YouTube foi depois de 3 anos? Eu fiquei 3 anos sem receber Não sabia monetizar Peguei um strike Fiquei com um ano sem receber Sei lá Fiquei sem thumb Depois de 3 anos fui ganhar meu primeiro 700 reais Mil Até esses dias Até antes da mansão Manomba Eu ganhava mil reais por isso Com o YouTube em si Então a galera acha que é da noite pro dia Que pô O cara tá ganhando 10 mil reais Você pagou o preço né? Demorou tempo Eu não paguei o preço Tô pagando ainda Hoje pra nós eu acho que é fácil Tipo assim Que eu tô dizendo Não fácil Hoje a gente chega aqui na mansão Galera tudo Qualquer tanto na hype Como na mansão Manomba O público De uma hora pra outra Já tô com 100 mil 200 mil O YouTube já tá 100 150 mil Na realidade aqui a galera tem que Você entende que aqui é uma empresa né? É uma empresa É um negócio que é coisa rápida Então galera Hoje eu abdiquei de muita coisa Pro tal onde eu tô hoje Abdiquei de tempo Abdiquei de relacionamento Uma das principais Abdicações que eu fiz na minha vida Pra eu chegar no YouTube hoje Abdiquei do meu coração De namoro De casamento De tudo Pra eu estar aqui hoje Era pra eu estar casado com a Sayuri Não é Sayuri Você vai o que? Não Falei que eu era pra estar casado com você Abdiquei disso Pra estar no YouTube Pois é Então Fui largada Pra um Canal No YouTube Você vê né Então mas Mas a gente só dá de mim Ou você não quer que eu volte mais não? Eu vou te buscar pessoalmente Daqui uma semana Você vai lá buscar mesmo? Vou lá pai Quero só ver Vou jogar a pureza Lá na quebrada Lá na quebrada Vai quebrada hein filho Pai nós é bem Faz o seguinte pai Já acha uns neguinhos Pra não jogar Free Fire Eu gravo lá no Free Fire No meio da favela Rapaz tem uns moleque Bom pão lá Então Já bota o conteúdo nele Você vai mesmo? Pô A galera vai cobrar Daqui uma semana Eu tô indo lá te buscar Então é isso Eu vou estar aguardando lá Então é isso pai Então eu nem vou despedir Porque eu só vou lá fazer visita Correto? Vou te pegar lá Então é isso família Vai acompanhando meu canal também Vai ser os vídeos Vou apresentar meus pais lá Então o Guru vai lá também Vamos ver se ele vai Ele falou que vai né Guarda um tempinho Só um tempinho Tipo Seis horinhas Dá a cota de cem E vou voltar lá A gente vai pegar alguma menina Que menina? Acho que não Vai Então é isso Pra cima É isso então Então é isso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti